. 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 O cheiro de bituca Dentro do Centro do Intranetro Tá feio dobo o caramba Mãe que pode, né? A gente vai fumar, fumando nesse tipo de cigarro que eu decoro Eu não sei, eu não sei Olha até onde vai lá em cima Oitê que você não conhece Oh, meu, lá de fora é muito lindo Ah, eu tenho que apagar alguma coisa pra gravar Ah, eu tenho que apagar Há um monte Há um monte O que é lindo De onde? O que é lindo? Por que é lindo? O que é lindo? É um negócio El chinese É um negócio Não, não, não. Amém. 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 Amém.